Veja a entrevista, conversa com Paulo Souto, candidato ao governo da Bahia pelo DEM. Candidato, obrigada pela entrevista. O senhor está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do governador petista Jacques Wagner. Quais são suas estratégias para essa reta final da campanha? Olha, sobretudo, demonstrar os pontos absolutamente vulneráveis do governo atual, que são basicamente a segurança pública e a saúde, setores que afetam diretamente a população. E isso quem tem que dar é o governador. Não adianta se esconder atrás da figura do presidente para achar que vai resolver esses problemas. A responsabilidade é do governador. Ele não cuidou. A Bahia precisa de alguém que cuide da segurança pública, da saúde e também da atração de investimentos para o Estado. Nós estamos perdendo a liderança do Nordeste na atração desses investimentos. O senhor acredita num possível segundo turno? Acredito. Eu acho que a hipótese mais provável é essa, de uma eleição no segundo turno. E uma eleição no segundo turno é uma eleição diferente, é uma eleição que se inicia, é uma nova eleição. Nós estamos trabalhando para isso. Jacques Wagner é o atual governador da Bahia. O senhor citou a segurança pública como um dos pontos vulneráveis do governo. Além disso, quais são os grandes problemas, na sua opinião, do governo petista aqui na Bahia? Eu acho que esses ressaltam, só para você ter uma ideia, hoje Salvador tem uma taxa de violência seis vezes maior do que a de São Paulo. O índice de crescimento da violência em Salvador, medida pelo número de homicídios, chegou a 80% entre 2006 e 2009. Só isso mostra claramente o fracasso do governo Wagner com relação à segurança pública. Mas a outra coisa é a área da saúde, a desassistência na área da saúde. As pessoas, quando têm muita sorte, conseguem ficar nas macas nos corredores dos hospitais do Estado. É preciso mudar isso completamente. O programa Saúde da Família parou na Bahia, parou inteiramente durante esses três anos e meio. Então, saúde, segurança pública e perda do protagonismo da Bahia no Nordeste são pontos fundamentais. E qual será a primeira medida do senhor caso o senhor seja eleito governador em outubro? Olha, eu não acredito muito nessas medidas cosméticas, mas eu acho que vai ser absolutamente fundamental um conjunto de medidas na área de segurança pública e na área de saúde. Nós vamos dar uma sacudidela no aparelho de segurança do Estado, melhorando a questão da inteligência, combatendo o tráfico de drogas, mas além disso, entrando com programas sociais nessas áreas mais violentas para que a população sinta a presença do Estado. Candidato, José Serra, candidato à presidência pelo PSDB, já esteve algumas vezes aqui na Bahia e lançou a candidatura dele, inclusive aqui em Salvador. Eu queria saber, na opinião do senhor, se ele precisaria vir mais ao Estado, se isso faria bem também para a candidatura do senhor aqui para o governo. Olha, certamente que ele ainda virá aqui à Bahia. A Bahia é o Estado de maior contingente de eleitorado no Nordeste e a presença dele, principalmente acompanhada de compromissos muito sérios com a população do Estado, é fundamental. Esses compromissos ele tem assumido e vai assumir. Eu acho que na medida que a população perceba que ele conhece os problemas do Estado e que está disposto a assumir esses compromissos, é muito bom que ele venha à Bahia. O senhor chegou a ser cogitado como um nome importante dentro do DEM para ser vice do José Serra, que acabou com o Índio da Costa, deputado federal também pelo seu partido DEM. Como o senhor vê a composição dessa chapa? Eu acho que foi a composição possível. Aconteceu um problema político de última hora e acabou se fazendo essa composição. Eu não acho que seja exatamente isso que vai influenciar uma eleição. Eu acho que, de qualquer sorte, o Democratas e o PSDB, que sempre estiveram na oposição, fizeram essa composição. Eu acho que naquele momento era a composição possível. Mas o que importa mesmo é que o candidato consiga demonstrar, e todo mundo sabe que ele é um homem capaz, é um homem preparado, que tem grande experiência. É preciso que transmita melhor isso à população, para que a população perceba isso e que essa situação atual possa ser mudada. O presidente Lula e a candidata petista, a presidência Dilma Rousseff, dão muito apoio ao Jacques Wagner aqui na Bahia. Eu queria saber se o senhor acredita que isso seja fundamental para o sucesso da candidatura do Jacques Wagner. Olha, ele tem se escudado muito na presença do presidente. O presidente ajuda, como tem a obrigação de ajudar todos os estados. Os programas federais, eles fluem naturalmente para os estados, independente da posição política do governador e do presidente. Agora, a população está percebendo que algumas coisas a responsabilidade é do governador. É insubstituível, é indelegável. E é isso que ele não conseguiu demonstrar no primeiro governo. Muito obrigada, candidato.